Tua palavra é, luz no meu caminho. A palavra de Deus é a luz do nosso caminho. Tua palavra é, na Rádio Universidade, Marcos Bicalho, falando de Bíblia. Tua palavra é, luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Olá, gente amiga! Hoje o nosso abraço especial vai para os nossos patrocinadores. Frank Chapeamentos e Pintura. Um grande abraço para o Gerson, a Patrícia, o Bruno e a Gabi. Companheiros nessa caminhada aí na paróquia Operários de Cristo. E aproveito então para mandar um abraço muito querido e muito especial aos companheiros das sete comunidades da paróquia Operários de Cristo. Vocês fizeram um trabalho tão lindo com o quadro imagem passeando nas casas. E agora eu tenho então acompanhado que mesmo após a Romaria, o quadro imagem continua passeando nas casas. Que coisa linda! E atrás do quadro imagem, sempre a oração, sempre o encontro de vizinhos. Parabéns, vocês estão ajudando a construir em Pelotas um pedacinho do reino de Deus. E seguindo aí com a nossa reflexão sobre o Evangelho de Lucas, nós estamos discutindo o problema do mal e do bem. E Jesus, que claramente aí no capítulo 11, nos versículos 14 a 32, ele faz então, através dessa expulsão de demônios, essa explicação do mal e do bem. E logo ali, em seguida, abre aí no versículo 33 do capítulo 11, Lucas coloca lá, ninguém acende uma lâmpada para colocá-la num lugar escondido ou debaixo de uma vasilha. Vai colocá-la no suporte, a fim de que os que entram vejam a claridade. A lâmpada que ilumina o corpo é o olho. Se teu olho for limpo, ficarás todo cheio de luz. Mas se teu olho for ruim, ficarás nas trevas. Examina, pois, se a luz em ti não são trevas. Se então teu corpo estiver cheio de luz, sem traço algum de escuridão, ficarás totalmente iluminado, como acontece com a lâmpada que ilumina com todo o seu clarão. Então vamos lá. De que que nós estamos falando? Nós estamos falando dessa disputa entre o bem e o mal. Então vamos tentar claramente entender isso. Já disse aqui uma vez, mas quero aproveitar para repetir. Faça a experiência. À noite, muito escura, apaga todas as luzes do seu quarto, abra o seu armário e agora pegue lá aquela camisa vermelha. Ela não está lá. Porque quando não tem luz, todas as camisas, todas as suas roupas têm a mesma tonalidade, a mesma cor. Todas são escuras, todas são pardas. Por quê? Porque na escuridão está a confusão, na escuridão está o caos, na escuridão você não consegue discernir nem para pegar a camisa que você quer. Imagine as decisões da sua vida. Agora você basta riscar um palio de fósforo, uma pequena chama e você vai imediatamente identificar cada roupa com cada cor do seu armário. E se você então acender a luz do quarto, uma luz forte, fatalmente você não vai ter mais dúvida. A claridade vai dissipar as trevas. A luta entre o bem e o mal é a mesma coisa. Na verdade, não existe a escuridão. Fisicamente falando, e agora vou falar com o professor de física, tantos e tantos anos, a escuridão não existe. O que existe é a falta da luz. A luz existe. A luz é onda, a luz é partícula, a luz é detectável cientificamente. A escuridão não. Então a escuridão é simplesmente falta de luz. Então a escuridão não existe, tá bom. E o mal? E os demônios? Isso também não existe. Hã? Como assim, Marquinhos? Presta atenção. Isso só vai existir se houver ausência do bem. Então o que existe é o bem. O que existe é Deus. É a participação de Deus nas nossas vidas. E onde Deus está, o mal não está. Onde a luz está, não existe escuridão. Pergunta. Qual é a afirmação feita no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 33? Tua palavra é luz no meu caminho. Luz no meu caminho, meu Deus. Falando de Bíblia, com o padre Marcos Bicalho. Para participar da promoção, responda a pergunta através do WhatsApp nove noventa e um zero zero sessenta zero três. Não esqueça de colocar seu nome completo e o número do CPF. Na próxima segunda, às dez e meia da manhã, na programação da RU, vamos saber quem ganhou o Vale Compras no valor de duzentos e cinquenta reais. Falando de Bíblia. Um oferecimento. Frank Chapema e pintura especializado em retoques de veículos nacionais e importados. Tua palavra é... Tua palavra é... Tua palavra é... Legenda Adriana Zanotto